Acredito que quem participa de um curso desse não sai da forma que entra, ele sai com conhecimento bem melhor, tem a oportunidade de ter instrutores bons, bem qualificados, a instituição realmente do Senar é muito séria e tem ajudado muito o Piauí, aqui em Akauan, demais, há alguns anos que a gente conta com a parceria do Senar, não só em curso como na outra outra coisa, e a gente pretende estreitar mais ainda o nosso laço com o Senar para que possamos a cada dia ter um Akauan melhor, mais uma vez, obrigado, viu, e parabéns a todos que participaram, que daqui sai algum curso, acho que já tem empreendedor aqui nesse curso, e a gente espera que sai mais aqui em Akauan, que como a escritora do outro curso lá falou, acho que isso pra gente soma, porque o poder público não tem condição de dar emprego pra todo mundo.